gente tudo bem com vocês tô aqui no meu banheiro vou mostrar para vocês tudo que eu achei no lixo da Ulta gente olha como que tá recheado essa sacola de tanta coisa gente olha isso vamos ver o que que tem hoje nossa esse lixo tá diferente hoje eu tenho que mudar de lugar o lixo da Ulta só tem caixa eu entrei gente lá no lixo da Saive Belo mas só tem caixa ai tem uma pessoa vindo ali atrás eu acho que eu vou entrar nesse nesse dumpster aqui ó que a câmera não vai me filmar tá vazio tem nada dentro espero que da Ulta tenha bastante maquiagem nossa porque esses dias eu tô vindo não tô encontrando nada não é que eu não tô encontrando não tô conseguindo passar gente entrar entendeu sem ter gente para me olhar olá pessoal mais uma vez aqui atrás dos dumpster da loja aqui nos Estados Unidos vou tentar pegar alguma coisa gente faz dias que eu tento vir aqui e quando eu chego o segurança tá bem na portinha entendeu vou dar uma olhadinha aqui para ver se tem alguma coisa gente eu vim aqui ó e nesse plaza tem umas lojas eu vou ali ver se tem alguma coisa gente eu vim aqui nos dumpster daqui porque aqui é mais tranquilo esses dumpster não tem muita gente igual lá no 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 outro de outlete... aqui é mais ruim aqui é só 351,240, computador, arrastando nesse bloco coated, computador, dólar, anima pleina ninguém veio aqui assunto gente, hoje o dia seguinte palco gente, hoje eu vim aqui no outlet pra ver se tem alguma coisa, porque as vezes que eu tenho passado eu não tenho encontrado nada Aí eu vou mostrar pra vocês Se eu achar alguma coisa Vamos ver ali Gente, tô chegando aqui na loja Tá no lixo, sempre tenho medo De vir aqui atrás Morro de medo Vamos abrir rapidinho Pra ver se tem alguma coisa Faz tempo que eu não venho aqui Gente, faz tempo que eu não venho aqui nesse lixo Vamos ver se eu acho alguma coisa aqui, gente Gente, olha quanto shampoo que eu achei aqui Olha, gente, quanto shampoo que eu achei aqui Tem maquiagem, shampoo Vou furçar mais um pouquinho ali Olha isso aqui Isso quebra tudo, ó, gente Vou ver mais ali embaixo rapidinho Vocês, por favor, deixa o like nesse vídeo Olha como que eu saio do lixo Olha, gente, como eu saio suja Do lixo Da U Tá, achei shampoo Olha isso Achei shampoo E tem outra sacola aqui, ó Sacola azul Tá aqui no meu Atrás Eu sempre morro de medo de vir aqui Ai, gente Só vocês Deixa o seu like Espero que vocês gostem do vídeo Até o próximo vídeo Se Deus quiser Tchau Gente, tudo bem com vocês? Estou aqui no meu banheiro Vou mostrar pra vocês Tudo que eu achei no lixo da Ulta Gente, olha como que tá recheada essa sacola De tanta coisa Aqui já estou limpando algumas coisas Que eu vou conseguir salvar E vou mostrar pra vocês Daqui a pouquinho Fica ligadinho Já deixa seu like Se inscreva E compartilha esse vídeo Então, pessoal O que eu pude salvar Eu salvei Tá aqui Vou mostrar pra vocês Cada coisinha, tá bom? Foram poucas coisas Porque estava muito tudo quebrado, gente Ó Mais um desse daqui, ó Mais uma maquiagem Dessa daqui Olha minhas unhas, gente O estado De tanta base Que tinha nessas coisas Mais uma base Dessa marca It Que é maravilhosa Eu tenho muita dessas Esse daqui, ó É um Como que fala? Iluminador Gente, eu só limpei Eu não desinfetei ainda Vou desinfetar, ó Porque ainda tá sujo, tá vendo? Já lavei tudo Mas ainda tá sujo Isso aqui, gente, ó É um pó, tá vendo? Aquele pó banana Esse aqui é outro pó Então, gente Vou terminar esse vídeo agora Mostrando Tudo limpinho O que eu consegui salvar Tá bom, gente? Olha Aqui tem três bases Sterlaude Essa da Too Faced Aqui atrás Tem uma aqui da Colostay Da Maybelline Tem dois pós soltos aqui, ó Um da Dermablend E um da It Aqui tem um corretivo E tem um iluminador Aqui tem dois batons Um da Kelly Jenner E um gloss Esse gloss da Too Faced Nem limpei ele direito Aqui tem uma base também, ó Da It Aqui tem um iluminador da Tarte Aqui tem uma paleta de contorno Paletinha de sombra aqui, ó Tá com plástico, tá? Tá nova Essa outra da Tarte Aqui atrás, ó Também está com o plástico Aqui tem o plástico aqui, ó Tá com o plástico aqui, tá? Deixa eu só furar o plástico aqui, ó Dois Tá novinha Olha como que ela é linda Pra finalizar A Forel E pra finalizar Os shampoos, né, gente? Foi dois shampoos Dessa marca aqui Kendra E um condicionador Vou usar Depois eu falo se é bom Deve ser, né? Então, gente Muito obrigada Por assistir Fiquem com Deus Até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau